Olá, sou Miguel Maia, de Espinho, natural de Espinho. Tenho um percurso longo no voleibol. Comecei a jogar voleibol aqui, neste pavilhão, na Académica de Espinho. Não era tacos, era cimento. Comecei aqui na ilusão e na brincadeira, para estar com amigos, para estar em grupo, para poder-me divertir. Espinho é uma cidade onde todas as famílias tiveram sempre um integrante a praticar voleibol, quer no Sporting de Espinho, quer na Académica de Espinho. E eu tive a felicidade de ter também a minha família ligada ao voleibol, nomeadamente o meu pai, que era diretor aqui na Académica de Espinho, e depois os meus primos também jogaram todos aqui na Académica de Espinho. Por isso, o meu percurso foi praticamente esse, no voleibol, o começo, o início. Joguei também futebol, andebol, andei no atletismo. Cheguei a praticar durante muitos anos três modalidades ao mesmo tempo. Na altura era permitido. E fui seguindo no desporto, que era a paixão que me fascinava. Gostava de estar sempre a praticar desporto, seja qual modalidade fosse, mas obviamente que acabou por ficar um bichinho assim mais forte entre de mim, por causa do voleibol, por causa das raízes, por causa da família, por causa de estar também muito perto aqui do Pavilhão da Académica. Eu vivia aqui a 100 metros, 200 metros daqui do Pavilhão da Académica. O meu grupo de amigos brincava aqui fora do Pavilhão. Por isso, tudo se conjugou e o percurso acabou por ser muito natural e, pronto, sempre ligado à modalidade. Eu disse que eu quero ser profissional e, para ser profissional, não é vir-se ao treinado de manhã de tarde ou ir à musculação ou fazer mais 10 ou 15 serviços por treino. Eu acho que foi uma conjugação de tudo. Preocupação com a alimentação, preocupação com o meu descanso, preocupação com o meu treino, preocupação com o meu jogo. Saber estar em grupo, saber gerir aquilo que tinha que melhorar no meu treino em relação ao treino anterior em que fiz as coisas menos bem. Melhorar a minha qualidade de jogo no jogo a seguir, comparando com o jogo que fiz anteriormente. Preocupar-me com o meu jogo, com o meu adversário, com os colegas de equipa. Eu sempre fui uma pessoa que esteve sempre muito forte a nível de grupo, a nível de equipa, a nível de preocupação de equipa. E talvez fui-me superando ano após ano e durante a minha carreira para poder conquistar aquilo que conquistei. Obviamente que as conquistas são sempre em grupo, são com técnicos, com diretores, com pessoas que estão ligadas à equipa, com os colegas de equipa. E só assim é que dá para ter sucesso naquilo que nós mais gostamos. Falando da alimentação, aliás, quem se preocupava muito mais com a minha alimentação eram os meus pais, mas eu fui habituado a ter esse tipo de preocupação. Agora, obviamente, que a minha mãe sempre teve muito cuidado com aquilo que eu fazia. Eu não ia treinar sem leixar, eu não me punha a comer coisas pesadas antes de um treino, antes de um jogo. A minha mãe sabia aquilo que me fazia para me poder manter saudável, com condições para não ter lesões. E pronto, e depois eu fui-me habituando. Depois fui ficando mais velho, fui percebendo que tipo de alimentação teria que ter. Obviamente que há excessos e toda a gente faz excessos, toda a gente gosta de coisas um bocadinho fora daquilo que é habitual e que é normal para um atleta de alta competição, mas penso que pesando bem a balança, acho que fiz bem as escolhas, sempre que tive muita atenção naquilo que teria que fazer para poder treinar, para poder jogar, e também no pós-treino e no pós-jogo. Prevei-me de muita coisa. Havia viagens de finalistas, havia festas, havia muita coisa com 15, 16, 17 anos, que é não perfeitamente normal para um jovem, em que eles podiam sair e eu não saía porque tinha jogo, ou não podia ir numa viagem de finalistas porque tinha estágios da seleção nacional. Por isso eu perdi muita juventude para me poder divertir com os meus amigos, mas depois acabei por ganhar uma carreira, mas foram decisões que eu tive que tomar e enverdei pela parte que mais gostava, pela paixão que eu tinha pela modalidade. Eu tenho três filhos, preocupo-me mais com a situação deles, com aquilo que eles têm que fazer, tenho que os levar à escola, tenho que os ir buscar ao comboio, tenho que levar ao futebol, levar ao voleibol, às atividades que eles têm. Mesmo quando estive fora e nos últimos dois anos estive em Lisboa, sempre estive presente, não descubro a minha família de maneira nenhuma, amo a minha família, gosto de estar com eles, preocupo-me muito com a minha família, por isso faz parte, está muito ligado e eles percebem que a minha parte de voleibol é uma parte que eu gosto muito, que é uma paixão, que é a minha profissão, que é aquilo que eu gosto de fazer, que é aquilo que eu estou envolvido diariamente, mas também sabem que sempre que é preciso e a qualquer momento eu estou presente e não deixo que falte nada. A minha vida neste momento passa muito por descanso, por estar em casa, a ver televisão, a ler um livro, ouvir música, treinar e pensar naquilo que tenho que fazer aqui. Passa muito por isso. Quando eu era mais novo, não tinha tanto essa preocupação, obviamente que muito ligado àquilo que tinha que fazer enquanto atleta, mas tinha o meu tempo para ir ao cinema, para ir a um concerto, para sair com os amigos. Gosto muito de estar com os meus amigos, com a minha família, mas sou muito caseiro. Gosto de estar muito por os locais que me são mais próximos onde eu me sinto muito mais à vontade. Mas gosto de jantar fora, gosto de férias, gosto tudo em família, tudo com os amigos. Eu gosto de fazer. preciso ter paixão pela modalidade. Eu tenho essa paixão. Eu comecei a jogar voleibol com seis anos aqui, porque gostava muito de voleibol, gostava muito de esporte. e enquanto eu tiver paixão, vou continuar a jogar. Obviamente que eu sei que a minha qualidade neste momento não é a mesma que eu tinha 20, 25, 30 anos, mas sei que ainda sou útil para estar dentro de um grupo e sei também fazer essa gestão própria pela idade que tenho, pelo percurso que tenho, pelo currículo que tenho e por aquilo que também sei que passo e o exemplo que sou para muitos dos meus colegas, muitos deles com metade da idade que eu tenho neste momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.